Música Essa eu tô lançando que comece a putaria Essa eu tô lançando que comece a putaria Essa eu tô lançando que comece a putaria Essa eu tô lançando que comece a vibe Vai! Vai! Pode, pode sentar Vai! Vai! Pode, pode sentar Vai! Vai! Pode, pode sentar 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 Desculpe as meninas do Instagram Mas eu tô apaixonado nas minas Desculpe as meninas do Instagram Mas eu tô apaixonado nas minas do Alenfar Vai, isso, zoa Deixa as novinhas senta, senta Vai no chão, vai no chão, isso, vai, tá o trezinho, vai Vai beber isso, vai, 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 vai Vai, 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 vai